Salve rapaziada, de boa pra quem me conhece, eu sou o Renan da Futs, que eu mostrando mais um vídeo aí pra vocês. Tô aqui com o Simon Setti, foi selecionado aí pro evento do Neymar 5, mostra aí. Maletinha aí, ó, quem quiser ver o que tem dentro, ele vai mostrar só no próximo vídeo. Ele vai explicar tudo, né? Vai explicar como que aconteceu, como que foi. Tô com franjinha aqui também. A gente tá indo, vamos ver se vamos no CDM ou na quadrinha. Já vou fazer um desafio de você contra ele. Ele foi selecionado lá no negócio do Neymar 5, você contra ele e acertar o colete. Tô levando o colete, vai fazer a condição nos cones e acertar o colete. Você contra ele. Tá quieto, mano? Se você ganhar dele, aí eu te pago um açaí. Tá. Se você perder, você não paga. Tá com medo. Você não queria apostar comigo? Tá bom. Então beleza, essa é a aposta. Eu vou ganhar mesmo. Franjinha contra, como que eu posso falar? Simon. Contra cima, mas selecionado do... Como que eu posso colocar? Ah, não sei. Pode ser. Franjinha versus Neymar 5. Já era. É, já era. Pronto. E aí, Franjinha? Tá na pressão? Não. Vai, filho. Ó, próximo vídeo, então. Acompanha aí que ele vai mostrar tudo que tem nessa mala aí. Vai ser dois chutes, bola parada, tenta acertar o colete. Dois ou três? Três. Vai, três chutes pra casa, tenta acertar o colete. É, depois com bola rolando, mais três. Depois fazendo a condição dos cones, mais três. Quem acertar mais colete, ganha. Quem não acerta, se ninguém acertar, aí é alternado travessão. Tá. Chegamos na raiz. A raiz só tem um gol agora, o outro ali, ó. Comer outro gol. Só tem um gol, vai ser naquele gol, ó. Fancaram o gol fora. Fancaram. Só x1 aqui, ó. Arrumar aqui, ó. Os alvos aqui. E aí, ó. Já tá lá os coletes. Quem começa? Ele. Ele, que tá desabriando. Tá, da onde vai ser o chute? Daqui do salto. Pra você daqui, pra você daqui? Pode ser. Ó, pra você dali. O que que é? Já tá me pagando antes da hora? O louco, já tá dando dinheiro. Já tá me pagando. Já tá me pagando. Não, pra você é daqui, que você não tem força. É dali, ó. E pra ele é daqui do meio. Fechou. Caramba, amarrou o colete lá, hein? É só acertar, só acertar o colete. Tá amarrado o colete lá. É alternado, tá? Você chuta um, ele chuta. Aí depois você chuta, ele chuta. Você chuta, ele chuta. Sem pressão, Fangia. Vai, vamos ver. A gente só vai pagar o açaí, só. Vai. E tá pega, vai, filho. Vai, filho. Não, esse revolucionário não tem força, né? Não. Tá, agora é aqui, é aqui, é do meio. Vai. Vai, tá sacado. É alternado. Vai, vamos ver. Para. Uia, quase. Tá perto, hein, Franjinha. Tá qualitado esse desafio aí, hein? Desconcentrou já. Já desconcentrou. Ele viu o chute ali, já ficou pressionado. Já era. Tá em choque. Vai. 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 Terceiro. É difícil. É difícil. Terceiro acerto. Vai. 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 Quase, quase. Já era, já. Falou que vai acertar, hein? Agora eu, o que? Com o cone? É, a bola rolando, né? Você falou. Faz a condução, bola rolando, então vai, você ajeita para ele, ele chuta de primeira. Depois você toca para ele, ele chuta de primeira. É três, a mesma coisa. Vai. Já vai os três direto? É, melhor esse direto, né? Aí o outro vai ficar acertando. Vai. Vai, franjinha. Concentra, franjinha. Concentra, franjinha. É, ó. É o último lance do jogo, você tem que acertar. Ixi. Agora vai lá, ajeita para ele. Ele é esquerdo. Chega, ajeita daqui, ó. Calma, calma. Vai. Vai. Caramba, mano. Parece fácil, mas é difícil. Vai, fio. Vai perder, hein? Ele vai acertar um ali, você vai acabar perdendo. Vai. Oxe, que é isso? Toca, fio, certo? Vai. Tô batendo com força, eu vou fazer o jeito. Vai. Não pegou, né? Pegou na cabeça. Tamanho do pote. Agora vocês vão fazer... Ghibli nos cones e vão finalizar. Coloca esse mais para trás aí, ó. Tá bom? Vê se tá bom aí a distância. Então vai. Você vai sair para a direita e você sai para a esquerda e você sai para a esquerda e você sai para a canhoto. Vai, bate. Uia. Uia. Alternado, vai. Agora é ele. Vai. Uia. Vai, 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 vai. Terceira e última. Eita, agora vai, 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 vai. Eita, agora vai, vai, vai. Você tá mais chão do que bola, agora já era. Se ele acertar já era. E aí, Brasinha? Perdeu. Vai. Não, travessão. Não, travessão. Quer alternado? Eu pôs cinco travessão, mano. Quer alternado ou quer travessão? Travessão. Não, eu quero alternado. Não, então faz aqui, ó. Cortou e chutou daqui, então. Mais três alternado. É, sem zigue-zague. Só cortou e chutou dali. Vai, então. Mais três, então, vai. Se ninguém acertar, aí é travessão alternado. Vai. Ai! Nossa, você passou mais baixo. É, branco, passou nem Wi-Fi. Vai. 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 Vai, mano. Vai, mano. Vai. Vai. Agora, hein. E aí? Se errar agora e ele errar também, é travessão alternado. Quem acertar primeiro, já era. Vai. Vai. Oia, mano. O vento deu a ajuda. Caralho. Ah, mentira. Ué, mentira. E aí, travessão agora é o quê? Não, travessão já ganhei. Já foi sete travessão. Já foi sete travessão. Tinha que acertar aqui, não era? É, tem que acertar o colete. Como assim, cone? Acertar o cone. Vai lá do meio, lá. Acertar o cone. Aí não, Renan. Vai acertar o cone. Acertar o cone. Travessão é mais fácil. É, travessão. Ele quer e eu quero, vai. Travessão é mais fácil de acertar. Não, o cone é mais fácil. Não é. Vai, então. Tem começo. Peraí, tem quatro chutes, cada um. Tá. Cone vale também. Ou o cone é o travessão. Tá. Aí agora que é pra acertar o travessão, não acerto. Você quer começar? Vai alternado, vai alternado. Um de cada, vai. Uia. Aí agora que é pra acertar, não acerto. Colete vale dois. Colete vale dois. É, vai. Colete vale dois, travessão um e cone um. Já era. Vai. Tá errada essa pontuação aí. Colete vale dois, vai. Aí, ó. E aí, franjinha. E aí, franjinha. Vem, então. Ó o ventão, ó o ventão. Vai. Sou um esperto, hein? Não sei. Já caiu na pressão, franjinha. Vai. E sabe, né? Se acertar o colete. O colete vale dois. Já tá na fecha, já. Tem dois. É, ó. Vai. Agora é o meu segundo, né? É. Dá um boi pra ele. Ah, não vai. Terceiro, vai. Lixar quieto. Letra é só o falcão. Ó, só quando eu vou chutar. Vai, vai. Dá nada. Vamo. Seu terceiro, né? Agora, né? Hã? Seu terceiro? É, o meu terceiro agora. Ele tem mais um. Vai. Fica triste, não, franjinha. Ai. Se você errar agora já era. Se errar perdeu. E se acertar o colete? Se você acertar o colete, você faz o que? Aí você joga a pressão pra ele. É só o colete que se salva. Se você acertar o cone ou travessão, você empata. E se ele acertar, ele ganha. E aí? Vai. O cone tá na linha. Acho que se você acertar a linha fazer assim, ó, com a bola, ele. Mas tem que acertar na força. Vai. Vai errar. Já era, perdeu. Nem vou chutar o outro, né? E aí, franjinha, franjinha, vem aqui. Açaí na conta do franjinha, hein? E aí? Inscreve no canal aí, deixa o like. É isso aí. Tem recado? Vídeo logo menos aí. Abrindo a caixa. Próximo vídeo, rapaziada. O próximo vídeo vai ser abrindo a caixa lá. Beleza? É isso aí. Mostrando, contando tudo. É nóis. E aí? E aí? Ae? E aí? É? O que é isso?